Bem-Venido, Bebo! Era um garoto sem caminho e sem destino Tenia em la boca dois caninos clandestinos Tenia em la calle como um panfarrão Tenia um sueño em seu coração Como Carlito, Carlito Maron Como Carlito Festival Carlito Maron Como Carlito, ai, ai, ai Carlito Maron Como Carlito, oh Carlito Maron Conocí uma garota de vida subversiva Vivi em Cochabamba, andava desaparecida Fez uma guerrilha em seu coração Caí em armadilha de mulheres monrou Como Merlita Merlita monrou Como Merlita, oh Merlita monrou Como Merlita, ai, ai, ai Merlita monrou Como Merlita, oh Merlita monrou Merlita monrou Carlito Maron Salirão daqui Se fueram a bailar De mundo a rirar E pa carai Se fueram a vivir De felicidade Todos los dias El tiempo Por todo el tiempo Del mundo Todos los trinta segundos Venios da felicidade Venios da felicidade Vamos bailar Essa balada sensual 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 Com Carlito, Carlito Maron Com Carlito Maron Com Carlito, ai, ai, ai Com Carlito Maron 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 Legenda Adriana Zanotto